Música Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Notícias. Os principais fatos do Legislativo e assuntos da cidade de Criciúma você confere aqui. A sessão especial marca 50 anos da Escola Municipal Ercílio Amante. Conheça um pouco sobre a instituição de ensino que é referência no município de Criciúma. Comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Assista agora no Câmara Notícias. Música Assista o que foi destaque essa semana nas sessões da Câmara. Na sessão de segunda-feira, dia 13 de junho, foram aprovados 5 requerimentos, 5 projetos e lidas 9 indicações. Dois dos requerimentos aprovados são da vereadora Tati Teixeira e estão relacionados ao saneamento básico em 3 bairros do município de Criciúma. Os bairros Rio Bonito, Vila Miguel e São Domingos. São regiões, muitas delas, algumas com características distantes, áreas agrícolas e outras com áreas muito carentes e que com certeza precisam de um olhar muito atento do poder público municipal. O que mais me chama a atenção é que principalmente no desrespeito às reivindicações relacionadas à região do Rio Bonito e Metropol, que é uma das regiões que foi solicitada também a questão do saneamento básico, é que as solicitações partiram das crianças do Colégio Silva Varenga. O vereador André De Luca participou da sessão após tomar posse no lugar do vereador Pastor Jeves, licenciado. André De Luca ficará no Legislativo por 60 dias. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à minha esposa Daniela, à minha filha querida Ana Clara, à minha mãe Vera, às minhas irmãs Giannini e Janaína, e aos meus familiares e amigos aqui presentes e a todos os meus colegas servidores municipais. Na sessão de terça-feira, dia 14 de junho, o vereador Moacir Dajori requereu informações sobre a revitalização da Praça do Trabalhador, localizada no bairro Próspera. É uma praça que está abandonada pelo poder público e realmente ela precisa de uma revitalização, tem muitas coisas para fazer, mas com certeza são coisas que não vão dar um custo alto para a prefeitura. Eu acho que um pouco valor dá de reformar, de pintar, de arrumar, são lâmpadas, quebrada, pintura, e corte de grama, poda de árvores. Então são coisas assim que já tem que funcionar da prefeitura própria para fazer isso. O vereador José Antônio de Souza solicitou por meio de proposição ao presidente da STC se existem estudos que contemplem a construção de parada de ônibus na rua Francisco de Assis Macarine, no distrito do Rio Maina. A vereadora Camila Nascimento homenageou o lutador Alessandro Cecconi com uma moção de aplauso por todo o seu currículo e pela conquista do vice-campeonato mundial de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Porque essa moção não é apenas para homenagear o desempenho dele como vice-campeão mundial em Long Beach na Califórnia, mas também por todas as conquistas e porque aqui a gente não leu, a gente leu só as principais na moção, até porque não teria tempo hábil para ler todas as premiações do Cecconi. A Câmara de Vereadores de Criciúma realizou sessão especial em homenagem aos 50 anos da Escola Municipal Ercílio Amante. Pais, alunos e colaboradores participaram da sessão especial em homenagem aos 50 anos da Escola Municipal Ercílio Amante. O evento foi promovido pela Câmara de Vereadores de Criciúma e ocorreu na instituição de ensino. A sessão contou com a presença da cantora Marília Dutra, que fez uma homenagem especial para a escola. Muito além daquilo que se pode ver está a resposta Basta crer, abrir os olhos e ver o sentido dessa vida O presidente da Câmara, Daniel Freitas, recebeu os vereadores e abriu a sessão. Em seu discurso, ele parabenizou os colaboradores e relembrou o início da trajetória da instituição. Com certeza, ouvindo as palavras do fundador, do presidente da comissão que foi até o doutor Rui Yusse, o senhor Flávio Ronque, nós acabamos de escutar uma história de amor. Um homem que aos 13 anos teve que abandonar a sua vida escolar, mas que a sua sabedoria de vida proporcionou a inteligência necessária para lutar pela educação do futuro dessas crianças, de tantas e tantas gerações que por aqui passaram e passam. Durante a sessão, o institucional da escola emocionou a plateia. Eu gostei tanto das coisas que até... eu chorei quando falaram também. Você chorou? Sim. De emoção? É. O que você acha de estudar nessa escola? Tudo. É muito legal essa escola. Eu gosto muito dela. Essa escola fez despertar no meu filho a vontade de ler. Ele é um menino muito participativo. Ele adora participar de teatros. Tem uma biblioteca maravilhosa nessa escola, que fez com que ele criasse mais vontade ainda de estudar. A diretora da escola, que participou de todo o processo de preparação para o evento, ficou orgulhosa com o resultado. Olha, foi além das expectativas. Muito feliz. A noite de hoje é a concretização de um sonho. São 50 anos de história. Nossos alunos participando, os pais, professores. Uma alegria. O vereador Edson Aurélio, autor da homenagem, aprovada por unanimidade, parabenizou a todos e relembrou que a escola é um exemplo no município. Hoje, na verdade, é um dia especial da escola de Siloamantes, que comemora aqui no Distrito de Rumânia, 50 anos de fundação, 50 anos de história, no qual, nessa noite, nós pudemos viver e acompanhar histórias desde quando começou a luta, há 50 anos atrás, de uma comunidade que se organizou, se uniu e procurou construir no seio da sua comunidade uma escola. Ou seja, essa comunidade, há 50 anos atrás, já pensava na educação, que o melhor investimento é na educação. A Escola Municipal Ercílio Amante é referência na educação no município de Criciúma. A instituição recebeu uma homenagem produzida pela equipe da TV Cidadã, que você confere a partir de agora. Há 50 anos, nascia aqui uma escola para atender a região da Vila Floresta. Hoje, a escola é referência no município. E é tão procurada que existem filas de espera para todas as séries. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ercílio Amante já recebeu diferentes nomes, mas se consolidou com esse em 2006, com a Lei nº 11.114, 2005, que torna obrigatória a matrícula das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental. A escola possui 12 salas de aula, que atendem 648 alunos, uma biblioteca que oferece em torno de 3 mil exemplares, quadra, refeitório, sala de informática, sala de apoio pedagógico, sala de atendimento educacional especializado, sala de artes e sala de professores. Como toda instituição de ensino, passou por mudanças ao longo do tempo. Aparentemente, é uma escola como outra qualquer, mas para quem estudou ou ainda estuda lá, ela é mais do que isso. Aqui dentro, eu aprendi os valores simples que a gente precisa ter para conseguir ir em frente e alcançar os nossos objetivos. Essa escola é a minha vida. Eu estudo aqui desde o primeiro ano, eu gosto muito dela. Tem várias coisas novas que eu não aprendi na creche, tem muitas coisas legais, o lanche é gostoso, e eu sinceramente amo muito essa escola. Quem vive o dia a dia dentro dessas paredes e convive com aqueles que ali passam, tem a escola Ercílio Amante como uma escola da vida. Falar da escola Ercílio Amante, ao mesmo tempo que é tarefa fácil, é tarefa difícil. É tarefa difícil por ela ser referência, e por ser referência, passa por muitas exigências. Mas é tarefa fácil, porque aqui a gente encontra profissionais comprometidos, pais participativos, alunos dedicados, pessoas que sentem prazer estar nesse espaço. Cada dia é assim, é uma nova história. Aqui a gente é mãe, é professora, é amiga. Eu trabalhei em vários outros colégios, mas desde que eu voltei, que eu cheguei nessa escola, eu senti assim a valorização do meu trabalho. Várias pessoas passaram pelo Emosc em Criciúma, no Dia Mundial do Doador de Sangue. A campanha foi realizada para incentivar doações. Este mês é marcado pela Campanha Junho Vermelho, que tem o objetivo de incentivar as doações de sangue, principalmente no inverno, que é um período em que há poucas doações. No dia 14, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Dia Mundial do Doador de Sangue, muitas pessoas estão tirando um tempo da correria do dia a dia para ajudar a salvar vidas. E o procedimento para a doação é muito simples. Leve em torno de 50 minutos. Todos os dias nós precisamos de doação. A gente precisa que passe pelo Hemocentro cerca de 60 a 70 doadores dia, para que tenhamos um estoque que dê segurança à população. Então, eu queria deixar aqui o convite, aquelas pessoas que ainda não doaram, que venham até o Hemocentro, venham fazer a sua doação, venham ajudar a salvar vidas. E aquelas pessoas que já são doadoras, que faz um tempinho que não vêm mais, que já estão na época de doar, que também venham que venham repetir esse ato de solidariedade. Quem pretende doar sangue deve estar atento aos seguintes requisitos. Trazer documento de identidade, pesar mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, os jovens de 16 e 17 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e estar bem alimentado. Eu estou vindo em função de um amigo muito especial que está fazendo 52 anos e ele está buscando 52 voluntários para que consiga fazer uma coleta de sangue, vários doadores. Então, para comemorar o aniversário dele, que são 52 anos, ele está buscando 52 voluntários para uma campanha dele, para comemorar o aniversário dele. E você é uma dessas 52 pessoas voluntárias. Isso, eu estou vindo aqui hoje como voluntária nessa campanha. Leandro é doador há 20 anos e todos os anos, frequentemente, vai ao Emosc fazer a sua parte. Eu sempre doei, ainda mais para as pessoas que precisam, ainda mais acidente de trânsito que a gente vê. E também porque a minha menina nasceu prematura e teve muitas doações, ela teve que fazer muitas transfusões. Então, isso mexe um pouco com a gente e a gente procura dar bastante valor. Então, fazendo a nossa parte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria que de 3% a 5% da população seja doadora de sangue. Mas, no país, o índice é de 1,9%, considerado muito baixo. Mas, este chileno que vive no Brasil pretende continuar doando sangue até os 69 anos de idade. É por ajudar as pessoas próximas que precisam. Porque um dia a gente pode precisar. Então, a gente doa. Eu sou doador de sangue desde os 18 anos. Eu doo duas, três vezes por ano, quatro vezes por ano. O Câmara Notícias também vai ao ar em outros horários. Fique por dentro através da agenda do Legislativo. No dia 22 de junho será realizada a sessão especial em homenagem à Kazan pelos 10 anos da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amante. A sessão será na Anrec, às 19h. No dia 29 de junho será realizada a audiência pública na Vila Selinger para tratar do esgoto. A audiência está marcada para as 19h. O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira, 5h30 da tarde, no sábado, às 3h30 da tarde, na segunda-feira, às 10h30 da manhã e na terça-feira, às 5h da tarde. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça, às 7h da noite, no Centro Profissional, localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti, próximo ao Hospital São José. Ou veja também ao vivo, sem sair da sua casa, pelo site do Legislativo, camaracriciuma.sc.gov.br. Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Essa edição do Câmara Notícias vai ficando por aqui. Sugestões ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa arroba camaracriciuma.sc.gov.br. Fique ligado também no nosso Facebook. Por hoje é só. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.